É, meus amigos, a lei da Nagli criou a mamadeira de piroca 2.0. Diz ela, inclusive, que o delegado Paulo Maurino, que é o chefe da Polícia Federal, que, inclusive, atendendo a pedido, segundo informações de bastidores do ministro Ricardo Salles, afastou o delegado da Polícia Federal, que denunciou todo o esquema do Ricardo Salles. Segundo ela, o Paulo Maurino compartilhou nas redes sociais que tem um esquema que está sendo armado pelo Lula e pelo STF para matar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu não sei se sou eu que acho isso, mas, aparentemente, a lei da Nagli é a versão feminina do Alexandre Garcia. É aquela pessoa que já passou da hora de retirar o time de campo, porque agora fica falando coisas sem sentido, compartilhando teorias de conspiração. Inclusive, segundo pesquisas aí, ela, o Alexandre Garcia, o Pingo Nuziz e o Gazeta do Povo são os perfis que mais compartilham notícias falsas sobre a Covid-19. Lembrando que ela quase morre, inclusive, teve de tomar oxigênio, disse que não precisou. O filho teve de ter vir e falou, não, mãe, peraí, tomou oxigênio sim, a senhora ficou má, porque a senhora não lembra. Mas, enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso, porque após essa declaração da lei da Nagli, eu que fui um dos caras que nunca levei a tese da facada lá em Juiz de Fora para o lado da conspiração, começo a pensar exatamente isso a partir de agora. Bora para o vídeo. Pois bem, meus amigos, como vocês devem saber, o presidente Jair Messias Bolsonaro criou o mundo da imaginação onde conspiracionistas que é anon estão soltos aí, compartilhando informações mentirosas, que existe isso, que existe aquilo. E agora a Leda Nagli, que eu nem vou poder chamar de jornalista, depois do que ela tem feito nas redes sociais, criou agora a Mamadeira de Piroca 2.0. Segundo ela, o delegado da Polícia Federal, o Paulo Maurino, estaria compartilhando no perfil dele, que já foi derrubado diversas vezes nas redes sociais. E eu procurei aqui o perfil do Paulo Maurino e não encontrei, ao contrário, ou encontrei aqui que no dia 15 de abril foi derrubada uma conta que tinha sido criada de forma falsa com o nome dele para poder aplicar alguns golpes, por exemplo, em algumas pessoas. Talvez desse perfil tenha partido essa informação que a Leda Nagli compartilhou. Segundo ela, existe um plano do STF com o Lula. Segundo ela, não. Segundo ela, disse que o delegado supostamente falou, o Paulo Maurino, que está se descobrindo, está se investigando, que mensagens partidas do perfil do Lula oficial no Twitter, em colunho com o STF, estavam tramando a morte do presidente Jair Messias Bolsonaro. Como eu disse para vocês, a gente precisa lembrar que no dia 15 de abril, um perfil que foi atribuído ao delegado Paulo Maurino, foi derrubado pelo Twitter porque era uma conta falsa. Mas não contente com tudo isso, eu preciso lembrar vocês também que segundo informações compartilhadas em vários portais, inclusive de notícia, a Leda Nagli, o Alexandre Garcia, o Gazeta do Povo, os Pingos nos Is, são, segundo esse mapa aqui que mostra de onde é que vem as fontes de fake news, por exemplo, que vocês vão ver nas fontes que eu vou deixar aqui para vocês também, seriam aí os lugares nas redes onde mais se espalham fake news no YouTube em relação ao coronavírus. É lamentável que a gente veja na altura desta do campeonato uma senhora que quase morre, que teve a sorte que poucos não tiveram, de passar por um quadro grave de Covid-19 e voltar à normalidade e acabar nessa situação. O conselho que eu dou ao Duda Nagli, que é o filho dela, é que intervenha na mãe. Aparentemente, Duda, sua mãe não está muito bem psicologicamente falando, aparentemente ela não tem noção do que está falando, porque eu custo a acreditar que isso é só realmente teoria de conspiração que ela cria. Eu acho que ela realmente acredita no que ela está compartilhando, assim como o próprio Alexandre Garcia acredita também no que ele está compartilhando. O problema é que nesse caso, por exemplo, ela está criando uma teoria de conspiração tão absurda e tão sem sentido que se você fizer uma pesquisa rápida para saber se é o perfil oficial ou não é, se a conta é do delegado ou não é, não, ela vai lá e já compartilha essa informação falsa. Eu, particularmente, sugeriria aí ao STF que incluísse a senhora Leda Nagli no inquérito das fake news, solicitasse a PGR que a incluísse para que ela prestasse esclarecimento sobre essas informações. Aí a gente teria sanado esse problema. Como vocês sabem aqui nesse canal, eu nunca fui um defensor da teoria de que a facada lá em Juiz de Fora foi falsa. Eu sempre achei que aconteceu realmente, eu sempre disse que eu não sou muito adepto de teoria de conspiração, mas vendo surgir essas coisas como essa mensagem agora que a Leda Nagli está compartilhando, eu começo a criar uma incógnita na minha cabeça. Eu volto a dizer, eu ainda não duvido da facada, mas eu também já não acredito mais 100% na facada depois de tudo que a gente está vendo acontecer. Uma senhora que apresentou durante muito tempo programas importantes na TV, inclusive o próprio Roda Viva, acabar nessa situação junto com tantos outros comunicadores que não têm mais espaço na mídia e aí utilizar o radicalismo à extrema direita para poder ganhar dinheiro nas redes sociais. Eu queria lembrar, inclusive, que segundo as novas informações compartilhadas pelo Facebook, Pingo Nuziz, Gazeta do Povo, o próprio Alexandre Garcia e a Leda Nagli terão vídeos apagados muito em breve, se já não tiveram, em relação ao uso de cloroquina e vermequitina como tratamento precoce, porque a gente já viu que o YouTube decidiu que vai apagar, inclusive já começou a apagar, já são mais de 8.500 vídeos apagados, e a gente espera que apaguem mais vídeos aí e que alguns canais como o dessa senhora, por exemplo, percam espaço realmente nas redes. A gente está tornando as redes sociais um ambiente de pessoas desequilibradas e mal intencionadas. Será que realmente sim? Vamos pensar na possibilidade de o Lula estar em colúio com o STF para poder arquitetar um plano para acabar com a vida do presidente Bolsonaro. Vocês realmente acham que eles mandariam mensagem via Twitter? Vocês acham que eles fariam que nem o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato fizeram em grupos do Telegram, falando demais coisas que não deveriam ter falado, por exemplo? Pelo amor de Deus, meus amigos. Vocês estão acreditando daqui a pouco em Papai Noel, em Duende, em Fada do Dente, porque do jeito que as coisas estão. E a USTF e a PGR incluam a senhora Leda Nagli no inquérito das fake news, que já tem substancialidade demais de que ela, junto com o seu Leicester de Garcia e os outros portais que eu citei aqui, são os maiores disseminadores de informações falsas nas redes sociais. E aos familiares da Leda que acompanham o meu trabalho, se tiver alguém que acompanha, intervenham na senhora, porque ela não está bem. Precisa de algum tipo de cuidado especializado aí, tá bom? Mas deixa aqui a opinião de vocês, compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque segundo a senhora Leda Nagli aí, o Lula, o perfil do Twitter do Lula estaria arquitetando com o STF o assassinato do presidente Bolsonaro. Ai, ai, meu Deus. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscrevam no canal. Se puder colaborar com o meu trabalho, aqui embaixo tem o botão intitulado de Seja Membro. Se puder ser apoiador do canal, na descrição do vídeo tem o link do Apoia-se também. A gente tem o nosso projeto da Rachadinha do Bem, se você puder colaborar também. O endereço do Pix é esse aqui, ou historiadoroficial, arroba gmail.com. E a gente criou um Instagram também, chamado Rachadinha do Bem, que lá vocês acompanham tudo, prestação de conta, onde está sendo entrega cestas, para a gente fazer um trabalho bem transparente para vocês, tá bom? Passadas as informações, como eu sempre digo para vocês, e a Leda Magli está aprovando, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro. Até a próxima! O o